Neste vídeo, vamos considerar um gás e uma transformação que não envolve perda ou ganho de moléculas. Vimos no último vídeo que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a uma constante. Se alterar a pressão inicial, ou o volume, ou I a temperatura, ou uma qualquer combinação dos três, vai ser igual à nova pressão vezes o novo volume, a dividir pela nova temperatura. Lembrem-se que a pressão vezes o volume é proporcional à energia cinética do sistema e a temperatura é proporcional à energia cinética média por molécula. Se não alterarmos o número de moléculas do sistema, pelo princípio de conservação de energia, a energia cinética mantém-se igual, a não ser que o gás relisse o trabalho ou que haja trocas de energia com o exterior. E assim, esta reação não se altera. Antes de aplicar esta equação, esta equação é de facto muito importante em termodinâmica e, mais importante ainda, é perceber o que significa. Antes de resolver um problema com esta equação, vou falar um pouco mais sobre temperatura. Há várias maneiras diferentes de medir temperatura. Sabemos que em graus Fahrenheit, qual é o ponto de fusão da água? Em Fahrenheit é 32 graus, que é igual a 0 graus Celsius. Aliás, foi assim que a escala de graus Celsius foi definida. Foi estabelecido que o ponto de fusão da água é aos 0 graus Celsius e o ponto de ebulição aos 100 graus Celsius. Podemos ter temperaturas abaixo do ponto de fusão da água, mas são temperaturas negativas. Não tenho a certeza como a escala Fahrenheit foi definida. Podem consultar no Wikipédia e dizer-me como foi. O ponto de ebulição da água é aos 212 graus Fahrenheit. Por isso, parece-me um pouco arbitrário. Penso que a escala Fahrenheit está relacionada com a temperatura do corpo humano, mas não tenho a certeza. Seja como for, podemos ter diferentes escalas de temperatura e todas foram definidas de uma forma um pouco arbitrária. Podemos dizer que quando algo está a ferver, a sua temperatura é mais alta do que quando algo está a congelar. Mas não está claro se... Ou seja, não podemos dividir 100 por 0, mas se um objeto está à temperatura de 1 grau Celsius, será correto dizer que o objeto à temperatura de 100 graus Celsius está 100 vezes mais quente? Tem 100 vezes a energia cinética? Não, não é correto. A energia cinética nesta situação não aumenta 100 vezes. É uma escala um pouco arbitrária. O intervalo é arbitrário. Podemos considerar um grau como sendo a centésima parte da diferença entre o 0 e 100. Mas onde começamos, pelo menos na escala Celsius, é um pouco arbitrário. Corresponde ao congelamento da água. Mais tarde, foi descoberto que existe um ponto absoluto para começar a escala de temperatura. Esse ponto absoluto, para começar a escala, é a temperatura a que uma molécula ou átomo não contém nenhuma energia cinética. Dissemos que a temperatura é igual à energia cinética total do sistema, a dividir pelo número de moléculas. Ou podemos dizer que é igual à energia cinética média por molécula. A única forma de afirmar que a temperatura é igual a zero é se... Desculpem, tenho que corrigir aqui, porque aqui deve estar proporcional. Faltam aqui as constantes. A única maneira de afirmar que a temperatura é zero é quando a energia cinética de cada uma das moléculas do sistema é zero. Não se estão a movimentar, não estão a vibrar, nem sequer estão a pestanejar. As moléculas estão completamente imóveis. O ponto a que isto ocorre chama-se zero absoluto. Zero absoluto. Também se chama zero Kelvin. Equivale a menos 273 graus Celsius. Não existe nenhum local no Universo, pelo menos que eu saiba, que seja mais frio que menos 273 Celsius. A esta temperatura, nada se movimenta, nem ao nível atómico. Os eletrões colapsam para o núcleo, está tudo completamente estacionário a zero Kelvin. É um limite absoluto teórico. Talvez faça alguns vídeos a explicar como se consegue chegar perto deste valor. Num ambiente laboratorial, ou num espaço profundo, consegue-se atingir temperaturas perto deste valor, mas tenha certeza que em nenhum sítio do Universo a temperatura está a zero Kelvin. Pelo menos em nenhum sítio onde existam partículas. Mas posso estar errada. Bom, estou aí já fora do âmbito do que estávamos a falar. De qualquer forma, uma maneira de medir a temperatura é usar Kelvin. Quando medimos em Kelvin, se eu disser que tenho algo que está a 1 Kelvin versus algo que está a 5 Kelvin, o que é que isto quer dizer? Como definimos o zero da escala como um ponto onde não há energia cinética, posso afirmar que este objeto tem 5 vezes mais energia cinética do que este objeto. Então temos um objeto que está a 5 Kelvin versus um objeto que está a 1 Kelvin. Esta longa explicação sobre a escala Kelvin foi só para chamar a atenção de que sempre que usarmos esta fórmula, ou qualquer fórmula em termodinâmica que envolva temperaturas, devemos sempre converter para Kelvin. Bom, a não ser que se trate de diferenças de temperaturas. Nesse caso, podemos usar os valores das temperaturas em graus Celsius. Mas quando estamos a multiplicar ou a dividir temperaturas, tem de ser em Kelvin. Espero que tenha conseguido clarificar um pouco mais esta questão. Vamos então resolver um problema como exemplo. Vão ficar surpreendidos ao ver onde isto nos leva. Só não se podem esquecer que as temperaturas têm de estar em Kelvin. Reparem, é a principal razão de as pessoas errarem questões em exames de termodinâmica. É que não convertem para Kelvin. Este problema é muito típico da maior parte das situações que costumamos observar. Aliás, retirei-o do livro do Barron AP Physics B, página 226. E diz o seguinte, deixem-me ver. Um gás, confinado a um volume, está a uma temperatura de 27 graus. Então, a sua temperatura inicial é de 27 graus Celsius. Há pressão de 1000 Pascal, ou Newton por metro quadrado. E o volume? O volume é 30 metros cúbicos. Penso que num dos últimos vídeos falei em Newton por metro cúbico, mas é Newton por metro quadrado. Quero ter a certeza que não vos causei confusão anteriormente. Então, este é o volume inicial. E diz-se que o volume é reduzido para... Passamos para este novo estado, onde o novo volume vai ser 20 metros cúbicos e a temperatura é aumentada para 50 graus Celsius. E a temperatura é aumentada para 50 graus Celsius. Querem saber qual é a nova pressão? Antes de substituirmos os valores na equação e calcularmos a nova pressão, lembrem-se, se as temperaturas estão em Celsius, convertam para Kelvin. Se estivessem em Fahrenheit, que por vezes estão, convertam-nas primeiro para graus Celsius e depois para Kelvin. Ora, já sabemos que 0 Kelvin é igual a 273... Desculpem, menos 273 graus Celsius. Ou, de outra forma, podemos dizer que X Kelvin é igual a... Bom, basicamente, para converter uma temperatura de graus Celsius para Kelvin, só é preciso adicionar 273. Faz sentido? Bom, pensem desta maneira. Se um objeto estiver a 0 graus Celsius, já está a 273 acima de 0 Kelvin, certo? Pensem nisso. Então, para qualquer valor de temperatura em Celsius que vos derem, adicionem 273 para convertê-la para Kelvin. Isto é igual a... Vou mudar de cor. Adicionamos 273 a 27 graus Celsius e ficamos com 300 Kelvin. E adicionamos 273 a 50 graus Celsius, obtemos 323 graus Kelvin. Agora, podemos substituir estes valores na fórmula. P1, 1000 Pa, vezes V1, 30 m³, a dividir pela primeira temperatura, 300 Kelvin, é igual a P2, que ainda não sabemos quanto é, P2, vezes V2, que é 20, vezes V2, a dividir pela nova temperatura, 323. Podemos simplificar esta equação. Podemos eliminar estes dois zeros aqui e aqui, e estes três aqui e aqui, e ficamos com 100. Então, isto é igual a 100. 30.000 a dividir por 300 é igual a 100, por isso este lado da equação é igual a 100. 100 é igual a P2, vezes 20, a dividir por 323. Vou continuar aqui em cima. Vou usar a calculadora. 323 vezes 100, a dividir por 20, é igual a 1615. A nova pressão é igual a 1615 Pa. Apenas resolveu esta equação. A parte difícil foi converter a temperatura para Kelvin's. Vemo-nos no próximo vídeo.